Personagens gays não podem ter no League of Legends, bem, de acordo com alguns países, isso realmente fica difícil para Riot Games e até dá para entender porque desde sempre não teve esses tipos de personagens como Graves e Twist Fate sempre dentro da história do jogo. E isso é um problema, já que a criadora da história do Graves e Twist Fate sempre falou que eles eram sim gays e um casal na história. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo, eu espero que você nos comentários não ataque ninguém, nem seja rude com ninguém, vamos manter a comunidade aqui o mais pacifista possível. E se você puder deixar um like aí, por favor, pessoal, deixa o like nesse vídeo para ajudar a permanecer vivo o canal. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode ser membro aqui do canal ou dar um valeuzinho, galera. A gente não vai conseguir tirar nada do YouTube esse mês se você não ajudar. Então eu dependo 100% aqui de vocês, basicamente, com valeuzinhos ou seja membro. Então se você quiser ajudar aqui o canal a permanecer vivo de verdade, com mais vídeos sempre, deixa um membro aí ou valeuzinho, tá? Tá difícil fazer vídeo, eu tenho que fazer várias coisas aí para estar ganhando dinheiro, tô entregando comida às vezes. Então se você quiser aí ajudar o canal a ter mais foco e tal, deixa um membro aí e deixa o valeuzinho aí que eu tô me empenhando o máximo para esse canal não acabar. Espero que você me ajude. E para começar aí a notícia, se você não chegou a ver, recentemente a Riot divulgou aí, ou vazou, não sei direito. Mas aí tem os emotes, né, desses dois personagens, que é o Graves Twish Fate, como ali com umas acarícias a mais, né, além da amizade. Eu sempre vi Graves Twish Fate como amigos, bem próximos apenas, mas agora a Riot diz que eles são um casal, né. Tem começado esse chip aí, desde aquela animação das Águas de Sentinel lá da Miss Fortune e tal, que a gente tem aquela brincadeira. Então, ano passado a gente teve a Leona, agora eu e a Diana oficializadas na história, com um beijo. Agora talvez o Graves Twish Fate, a gente vai ter essa oficialização também e alguma história que pode vir agora em junho, julho, por causa do evento aí, né. E o que vocês acham disso, né? Recentemente, a criadora da história antiga do Twish Fate e do Graves, que é esse post aí, falou sobre ela ter criado a história e sempre foi barrada para não colocar esse tipo de coisa na história, né. É um casal gay. Como toda a sociedade está passando por um período de mudança de aceitação disso, né. Porque antes falava que era gay, você apanhava, era morto, né. Então, isso não muda para as empresas, né. As empresas também estão mudando e se adaptando com isso e tentando aceitar pelo jeito. Lembrando também que tem países aí que não aceitam esse tipo de coisa, como aí na China. Isso aí vai ser totalmente censurado na China e outros dois países, que eu esqueci o nome agora, que vão ser censurados esse tipo de emote, que é do Graves e do Twish Fate. Então, é entendível porque acontece esse tipo de coisa, só que infelizmente, né, não pode ser, não é aberto o jeito que acontece, né. Dá para entender porque a Riot talvez sempre barrou, não porque ela tem problemas com isso, mas sim problemas financeiros com países que ela tem que ficar censurando. Já que é um problema para ela, ela tem que ficar censurando obrigatoriamente por conta de países, né. Isso aí é um grande problema. E eu não vejo problema em trazer isso, sendo que isso já talvez seja algo sempre da história, por isso que eles colocaram, né, agora, algo que eles vêm trazendo como... É, vai ficar nesse lenga-lenga, né, tipo, não vai, talvez não tenha beijo ou não. Tem algumas histórias assim no League of Legends, onde os personagens já apenas se paquerem e nada acontece na história, como Graves, Garen e Katarina. Então, talvez fique assim ou realmente seja algo mais explícito agora, como a Leone e Diana, que teve ali um relacionamento na adolescência, mas depois agora isso ficou guardado por causa da rivalidade das religiões dela de Lunari e Solari. E vamos ver como vai ser o Twitch Fate e o Graves. Um personagem que já nascesse assim, que já começasse na história, ele sendo totalmente explícito LGBTQ, é difícil por conta desses motivos que eu disse, né, que a sociedade está tendo uma mudança. A empresa também, ela é... ela é... ela é... ela tem um problema com os países que também não podem fazer isso, então um personagem como Zai Hakan, por exemplo, seria muito melhor já começar com um personagem assim, pra não ter essas mudanças drásticas na história o tempo todo. Como tem de vários outros personagens, como a Sona, por exemplo, é... vários que já mudou, apesar de ter já ganhado ali os personagens... que tem o... personagens dois com um casal gay dentro dele. É... eu nem tô falando disso, a história dele já mudou mesmo depois disso ter acontecido, entende? Então a história muda várias vezes, Aurelion Sol já mudou, já... Bardo já mudou, Tank Engine já mudou, Fi já mudou três vezes, acho também. Então essas mudanças na... na história da Riot também são bem chatas e... e isso é um problema, não tem algo ali que fica, é... é... palpável ali, não fica algo totalmente... que você possa falar, ah, é assim a história de League of Legends, né, são poucas coisas na história que estão fixas, né. Por isso que eu acho que Arkane, eles nunca deveriam ter falado que não era canônico o que acontecia em Arkane, né, como um desenvolvedor falou. Eu acho que o mundo de Arkane devia ser o foco em trazer ali a realidade da história, já que as lords estão se adaptando o tempo todo com as mudanças de chegadas de novos personagens. É... agora vai chegar a Belverde que talvez mude tudo de novo com o Caçadinho e a Kaisa, quem sabe, né, porque eu acho a história da Caçadinho... Caçadinho e a Kaisa meio estranho. Eu acredito que pode ter uma mudança aí drástica na história do vazio, né. Tanto aí da Rek'Sai também pode chegar uma coisa nova, eu acho que vai ter envolvido esses três personagens aí na história. Quem sabe também Mozarhar, Kog'Maw, que tá com a história ainda ferrada, o Shogat, que tá com a história totalmente que nem existe no League of Legends, tá. A história do Shogat nem existe mais no League of Legends, você pode jogar fora, porque não combina mais. Então, esse é um grande problema, a gente não tem muitas coisas ainda fixas na história e essas mudanças o tempo todo são ruins, né. Então, porque eles não deixaram sempre uma história fixa, né, isso é complicado. Já a questão do Graves e do Twitch Fate, já é uma história que não faz diferença ter adicionado isso ou não, porque nunca ficou explícito nenhum relacionamento entre os dois, eles só mostram depois na história. Então, não muda muito a história deles, né, porque vai ficar a mesma coisa. Eles têm lá o relacionamento de amizade deles e depois, opa, você descobre que eles são um casal. Não faz diferença nenhuma na história, não vai trazer nenhum problema na história isso. Não é igual uma história que, ah, acontece isso, 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 por conta disso, e aí eles vão lá e mudam tudo, e o vazio funciona de uma maneira física diferente. Por exemplo, o vazio já foi uma dimensão diferente, já chegou a ser apenas algo dentro da Terra, agora também faz parte do espaço, algo físico e dimensional, sei lá. Mudou de várias maneiras e isso é algo bem complicado, é chato, né, já fez parte do mundo espiritual, ali é uma coisa muito complicada, que eles vão modificando, entendeu? Tem uma grande diferença aí do Graves e do Twitch Fate, que eles só vão ter um relacionamento ali, não dá nada, né, é só um adicional ali, e era algo que já era da história deles e só tá sendo revelado agora. Basicamente vai ser isso. Mas eu queria saber o que vocês acham sobre essa notícia aí, se vocês têm algo contra, se vocês têm algo realmente contra, fala aí nos comentários, se você acha que isso é errado, não é pra ter relacionamento agora deles, não era pra ter porque não faz sentido. Vocês viram ele como mais amigos ali, né, que eram parceiros e agora não pode mais ter parceiro, porque agora já é gay e não tem amizade de verdade no LoL, e a amizade de verdade no LoL era o Twitch Fate e Graves e você não gostou disso, fala aí nos comentários se você não gostou e responda as pessoas, quem for responder, quem aí comentar, sejam sempre educados, ok? E é isso. Muito obrigado a quem assistiu aqui o canal, deixa o like aí pra ajudar esse vídeo a crescer e como sempre aqui pedindo pra ser membro do canal. Pessoal, eu tô preparando umas coisas pro Seja Membro, é talvez dia 20 aí ficar pronto, então se quiser ser membro aqui do canal, eu vou dar algo em troca aqui pra vocês, se vocês me ajudarem, sendo membro você vai ter acesso aí aos vídeos exclusivos e lives exclusivas, tá bom? E também deixa um valeuzinho aí, você pode me ajudar como um donate basicamente, um valeuzinho aí, você pode ajudar esse canal a crescer, a ficar vivo na verdade. E também tem o meu Pix aí na descrição, se você quiser me ajudar de qualquer forma, cara, a gente realmente tá precisando. Mas é isso aí, até mais, até o próximo vídeo, tchau.